vamos embora 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 e eu vou estar aqui opa eu ia virar para a direita direita a esquerda direita não é direita mas é que aqui no portão mas não dá para ir para a esquerda nossa bem larga essa saída da empresa e things porquê E ser bom correndo com as coisas do casamento Ainda não É ano que vem, né? É em setembro Ele contratou uma mulher que organiza tudo Ah, bom Tipo assessoria, né? É, é Ah, legal Acho que é para a esquerda Mas não, é esquerda aqui? É Vem, vem, vem Vem, vem A gente tem que pegar o negócio de reino É que depois não dá para sair? Então Não dá Vai lá para ficar com dó aí É verdade Vai numa área de descansos É tipo uma marginal, né? Ah, não Dava para passar aqui no mato, eu acho Ah, não Dava para passar aqui no mato, eu acho Dava para passar aqui Dava para passar aqui no mato Ah, não Ah, não Ah 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 Vixi, os carrinhos entram na frente. Tira tudo doido, né? Acabou a câmera. Mãe não está fechado! E. P پoiocais O carrinho está na direita. Está na direita. Putz, estou bom para trás. Estou aglomentado. Estou amando, mas não vou atacar. Está na direita. Que daorinha bagulhando no chão. Quando vai chegar no... Tipo o aviso sonoro. Agora eu não consigo cochilar mais. Quando eu começo a cochilar o bagulho... É, aqui tem uma barulha diferente. Ah, você está falando do meio, da pista. É. Mas você sabe que serve para isso mesmo. Quando a pessoa puxa, ela faz... Começa a sair da pista. Deveria ter aqui no Brasil também. Mas eu acho que tem. Será? É, mas não é assim em todas as estradas. Ah, eu não. Na Fernão Dias tem. Tem. Igual naquele simulador. Nossa, a Fernão Dias é a estrada que eu menos passo, viu? De todas. Aquele simulador que você foi lá, Carlos, na Feratran lá. Hum. Que fica avisando quando pisca, quando está baixando o celular. Ah, é. Legal aquele lá. Legal. Usando o celular. Ixi, que fica um carro na direita aí de novo. Você sabe que Fernão Dias antes eu pegava quando eu ia lá para a Socoma, assim. A Tibaia, né? É. É, para a Tibaia. Mas a gente quase não vai para lá. É, agora não mais, né? A última vez que a gente foi, quando foi no pesqueiro lá do... É. É. É a Tibaia ali, não é? Fala de Tibaia. Era a Bragança. Ah, Bragança, é. Esse tempo. O castelo também a gente não pega muito. Não. Não. Você vai para a Bahia, Lu? Esse fim de dia, Lu? Não. 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 Mas eu vou para o Guatuba. Opa! Aí já está bom. Salgabunda. Aí é bom. Guatuba. É bom praia, hein? É. Faz assim que a gente não vai para a praia ainda. Faz. Eu mesmo estava falando hoje. Tá bom pra ir para a praia. Eu mesmo. Elemens. Então, assim... ima ou seja... Diz feed também. O bosão não tinha antigamente estes três eixos, né, no traje. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí eu falei, olha, eu vou pôr. Acho que tinha duas pessoas. Você que tinha votado da Rússia, não tinha votado. Ah, é? E aí eu vou pôr. 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 Ele vai entrar aqui na balança Eu tinha que ir na balança para estar rocheio E as baladas, Lu? Eu vou só dia 16 de dezembro Dia 16 de dezembro? É Tempo ainda Como numa balada anos 80 A Lu mata nós A música é boa, mas... Falar comigo Eu nem danço Só curte a música É É que anos 80 e 90 era aquele espacinho, né? Mas também ninguém, hoje em dia dança de qualquer jeito Tempo que ir, Cass É, mas precisa voltar Mas acho que não voltou, né? O The History Será? Overnight, eu acho que não Mas aquelas pessoas que ficam indo quando tem as lives lá Não, não sei se... É o pessoal lá da Jovem Pan, né? O que é? O que é? Vamos lá para o embaixo A시다-feira Aça-feira Aça-feira E aí O que é? Vamos lá, vamos lá. . 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 mais para a direita ali é que eu não tô conseguindo chegar pela retratação então meu não é o mesmo lugar não agora é a sua vez dani espera que eu vou fazer a... vou até ali na frente e vou voltar vou fazer a manobra aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí